E aí Amigos da TV Band, Manaira, muito bom dia, está no ar mais uma edição do seu programa do Imóvel News e com muita alegria dar mais uma vez as boas-vindas a você, a gente que está entrando na sua casa para levar mais uma vez o conteúdo do mercado imobiliário. Você sabe também que as portas estão abertas no nosso programa, você é construtor, você é arquiteto, corretor de imóveis. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso Instagram está aqui divulgado para você também nos mandar uma mensagem, falar com a gente. O arroba Ivan Correia, sempre vai ser um prazer ele receber e claro, está com o nosso programa com as portas abertas para o seu projeto também. Vocês têm acompanhado então que a cidade de João Pessoa vem crescendo cada vez mais no segmento e no ramo de flats e isso é muito positivo pelo crescimento turístico, potencial de crescimento turístico que nós temos. E já aqui na abertura do programa eu quero lhe incentivar, deixar você ciente de que o investimento no mercado imobiliário ele é muito positivo e nós temos ainda muitos anos para explorar o turismo da capital paraibana aqui de João Pessoa. Então se você, amigo, tiver a oportunidade de investir em flats, que muitos chamam como os novos hotéis, façam isso. Faça isso sem receio algum. Tanto pela facilidade de pagamento que a gente pode encontrar com os flats, assim como com a rentabilidade que ele vai deixar mensalmente para você. Pelos custos que os hotéis têm, é normal que toda a ambientação e todos os pavimentos sejam destinados aos quartos. Já no projeto dos flats, o construtor consegue direcionar ali e dar uma área de lazer maior. Por isso que é muito comum esses flats que a gente está acompanhando no mercado serem divulgados dentro das plataformas e o cliente, esse futuro hóspede, poder desfrutar de bicicletário, de espaço kids, de co-working, de uma piscina até maior. E esse é o nosso, digamos assim, incentivo inicial. A gente já abordou outros temas no programa, mas nessa abertura eu estou falando do segmento de flats e deixando você muita vontade para, claro, investir, escolher esse segmento, pelas facilidades de pagamento e pelo potencial que ele tem também, que o mercado de João Pessoa tem também para o turismo nos próximos anos. Sejam todos então muito bem-vindos ao Imóvel News, que está no ar a partir de agora. Chegou o momento de apresentarmos a você a Demóvel Planejados, uma empresa referência aqui em João Pessoa no segmento de imóveis planejados, projetados. A loja aqui tem fábrica própria, aqui em João Pessoa, tem um prazo excelente para você receber os seus planejados em casa, todos os seus ambientes, através de um trabalho feito pela equipe aqui da própria Demóvel. Em até 25 dias os seus móveis estão todos prontos. A fábrica é própria, a pontualidade também acontece aqui na loja e está sendo trabalhado para em breve inaugurar um novo showroom para você conhecer muito mais o diferenciar dessa empresa. Acompanhe através das redes sociais e do telefone aqui embaixo os contatos para você fazer já o seu orçamento na Demóvel e ter sua casa renovada, muito linda, com os melhores móveis planejados daqui da cidade. Conheça o Sunflower, o lançamento mais aguardado de 2023. Para viver com praticidade e conforto, vizinho a parques, a poucos metros da Praia do Bessa e cercado de tudo o que se precisa. Apartamentos amplos, todos na posição nascente e com vista privilegiada. O que te inspira, você encontra no Sunflower. Sunflower. Últimas unidades do Solaz, com excelente localização no início da Avenida João Câncio, em Manaíra. São apartamentos com dois quartos, todos voltados para o nascente e com elevado padrão de acabamento. O prédio tem lazer completo e a entrega está programada para dezembro de 2025. Venha conhecer as condições especiais nas nossas últimas unidades. Vendas, Pátria Imobiliária. Fone 981-817979. Estamos de volta, meus amigos, aqui na sua TV Band Manaira. E agora o momento da nossa entrevista especial. Muita alegria, a gente está recebendo o empresário Liev Araújo. Ele que está à frente da loja DeMobile, Móveis Planejados, uma grande empresa. Possui fábrica própria aqui em João Pessoa. Para a gente é um prazer conversar também com esse público que é o único construtor, arquiteto, vocês empresários do segmento. Liev, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ivan, pela oportunidade. Bom dia a todos. É um prazer e uma satisfação estar aqui conversando um pouquinho sobre o segmento com vocês. Perfeito, então. E, Ev, sempre que os nossos convidados estão aqui conosco no estúdio, a gente sempre pergunta sobre como iniciaram no segmento, para fazer um resumo aí da trajetória para o pessoal de casa conhecer um pouquinho. Bem, Ivan, eu iniciei a vida empresarial muito nova, com 16 anos de idade. Eu iniciei no ramo da construção civil através do meu pai, que era construtor. E ali, aos 19 anos de idade, eu comecei a empreender sozinho. Iniciei construindo uma casa e aí as coisas foram desenvolvendo, foram crescendo. Passei a construir unidades multifamiliares, prédios. E, em seguida, entrei também na área de infraestrutura, também dentro da construção civil, através de licitações públicas. E, bem mais para frente, surgiu a oportunidade da área de imóveis, né? Onde eu iniciei com franquia, que é um grande negócio para quem está iniciando e não conhece a fundo aquele ramo, aquela atividade. Porque a franquia já vem todo o modelo... Tudo estruturado, né? Tudo estruturado, toda a modelagem pronta. E aquilo ali foi uma grande escola para mim. Eu fui escolado dentro de uma grande franquia, muito organizada. E acabei me apaixonando pelo ramo, pela atividade. É um ramo de transformação também, assim como a construção civil, muito bonito, porém de um resultado mais rápido. E o resultado final chega a ser até mais bonito, mais prazeroso. É verdade. Sobretudo com a tecnologia que chegou também no segmento MDF e vocês de planejado, hoje você consegue uma gama imensa de produtos para dar um acabamento melhor nas residências, né? Com certeza, né? E assim, eu procuro estar sempre me atualizando com relação à estrutura, ao nosso parque Fabril, né? Nossos equipamentos são equipamentos de ponta, todos automatizados. Inclusive, recentemente adquirimos uma coladeira de borda, que é a mais moderna do mercado. Ela, compramos Zera, ela tem um grande diferencial, que é a questão do fitamento com fita ABS 2mm, né? Que é uma fita mais espessa e ela dá um acabamento buleado no móvel que fica, assim, uma coisa surreal. Impecável, né? É. Essa fita de borda que Liev menciona, gente, para o pessoal de casa do segmento móveis planejados, é o acabamento que faz o fitamento todo ao redor, que muitas vezes é feito de maneira manual. Me corrija aí se eu estou falando alguma... Correto. Não é isso? Na maioria das vezes é feito manualmente e aí essa nossa máquina, ela faz tudo automático, né? Ela tem, ela possui 15 grupos, ou seja, ela faz 15 serviços. Sim. É... em uma só máquina, né? Na realidade, lá na fábrica, nós não temos marceneiro, não temos essa mão de obra mais artesanal. Nós temos operador de máquina. Perfeito. Já industrializou, então, né? Isso. O trabalho do operador, no caso, é configurar a máquina, coloca a peça de um lado, ela já sai pronta lá no final da máquina. Com acabamento perfeito, que é esse fitamento que a gente está falando. Pois é, como é que está, já que você está investindo tanto, Liev, na questão da indústria, como é que está aí os seus prazos de entrega? Geralmente, há uma preocupação dos clientes com dar essa contratação. Esse suporte que você dá, como é que pode trabalhar a pontualidade para quem contrata o serviço da Demobly? Bem, a questão do prazo de entrega é um dos nossos pontos fortes da empresa, né? Pelo fato da empresa ser localizada em João Pessoa e nós termos estoque próprio. Não dependemos de comprar a matéria-prima de terceiros. Nós temos todo o estoque lá na fábrica, né? Nós temos todo o equipamento, como já falado, a parte logística de entrega também é da empresa. Nós temos caminhão próprio. Toda a equipe de produção é fixa da empresa. Nós não terceirizamos nenhum processo, tá? As equipes de montagens também são da empresa. Então, assim, a empresa está muito bem estruturada e, graças a Deus, estamos atendendo todos os prazos que, diga-se de passagem, é o prazo mais rápido da cidade, que é de 25 dias úteis. Perfeito. Muito bom. Você consegue, depois que o projeto é aprovado, que vai à fábrica, menos de 30 dias, então, todo mundo que deseja o móvel da Demobly tem em casa. Já está recebendo a maioria, ainda com antecipação. Muito bem. Dá esse prazo de 25 dias, mas pode surpreender o cliente da Liev. É o que a gente trabalha para fazer. Muito bem. Você de casa, então, está acompanhando o programa Imóvel News. Hoje a gente recebe com muita alegria o empresário Liev Araújo, ele que está à frente da loja Demobly, Imóveis Planejados. A gente está nessa entrevista institucional conhecendo um pouco mais da empresa, mas vocês de casa, nas próximas semanas, vão acompanhar ainda mais as gravações que a gente vai fazer, as divulgações dessa empresa, então, que é referência no segmento e nós aqui damos total aval, temos total indicação, maior prazer de ter a parceria, então, da Demobly e Liev com a gente. A gente falou, então, um pouco da pontualidade, dos diferenciais da empresa, que você já citou, além da pontualidade, mas vem aí também um showroom novo. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como funciona essa apresentação dos produtos de vocês através de um novo showroom. Sim, nós iniciamos agora recente a mudança de um showroom, onde saímos de um showroom pequeno para um já de um porte bem maior, bem mais avançado, um showroom bem mais moderno, até porque durante esse tempo foram sendo atualizados os equipamentos, como falamos, e consequentemente o acabamento foi melhorando, as novidades foram chegando e aí nós estamos atualizando o nosso showroom em um local bem melhor, com um estacionamento amplo, um showroom maior. No bairro de Manaíra, que é a subacentral, aliás. Sim, uma das principais, que é ali no início da Avenida Esperança. Além dessa loja, temos também uma loja showroom na cidade de Bananeiras, tendo em vista que nós atendemos não só de uma pessoa, como todo o estado da Paraíba, já chegamos a atender Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, assim, não há distância para chegar o nosso cliente, o nosso imóvel. Campina Grande também, as cidades em torno contratam a Demóvel também. Sim, nós atendemos toda a Paraíba, pelo fato dessa questão de nós termos o transporte próprio, não dependemos de transportadora, então assim, fábrica própria, temos a nossa equipe lá na loja, no showroom, de projetistas, que fazem os projetos, apresentam os projetos aos clientes, os orçamentos. Temos a questão da parceria com os arquitetos, que nos trazem também projetos de clientes, onde nós estamos fazendo esses projetos e apresentando, né? Então, todo o estado está sendo contemplado com os móveis. Inclusive, nessas indicações que os arquitetos fazem, são parceiros, o mercado imobiliário também tem prestigiado as indicações, os corretores também são muito bem-vindos em levar clientes à loja, não é isso? Ah, são um dos nossos maiores parceiros, né? Que legal. São os arquitetos e os corretores. Eu digo que, costumo dizer que eu gosto muito de trabalhar com os corretores. É um pessoal que nos traz bastante resultado, o pessoal, os corretores, temos corretores parceiros, firmes conosco, né? Sim. E eles têm grande potencial de trazer o nosso cliente também. É verdade. Eu acompanho recentemente, vocês têm atendido muito o público corporativo, áreas de lazer das construtoras, a Demobile tem feito também, não é? Áreas comuns de empreendimentos, apartamentos decorados, construtoras também são parceiras onde a gente está fazendo... Bem aberto ao mercado, né? Exatamente. Coisa boa. Falando para o pessoal de casa agora, quem nos assiste, falando também de atendimento e de sequência, como é que funciona para quem chega no showroom, quem não vem através de corretores ou de arquitetos, que vai até a loja. Como é que funciona esse processo? Quais são as etapas a serem cumpridas até a execução final? Bem, inicialmente nós fazemos a medição do imóvel, do apartamento ou casa e do ambiente. É feito um briefing com o cliente, que é justamente aquela conversa, aquele bate-papo para saber qual a necessidade do cliente, quais as cores que o cliente gosta. Nós mostramos, apresentamos a nossa paleta de cores e aí a gente vai conhecendo um pouco do cliente e as preferências para levar para ele a melhor solução para a necessidade dele. E depois desse processo de briefing, é feito o projeto. Certo. Em seguida, nós chamamos o cliente, convidamos o cliente e a loja para visualizar esse projeto, né? Todo apresentado em 3D, com imagens renderizadas, já tudo como vai ficar depois de pronto. Quando o cliente quer fazer alguma alteração, nós alteramos na hora, a questão de posição, de layout, de cores, nós alteramos na hora e ali, naquele momento, já passamos também o orçamento para o cliente. A questão de condições de pagamento, parcelamento, como é que está dentro do ramo de vocês, Leve? Eu costumo dizer, Ivan, que eu sou um cara de negócio. É mesmo? Sou bem comercial. Então, assim, existe uma flexibilidade muito grande com relação ao pagamento lá na loja. Nós parcelamos em até 24 vezes, no boleto, no cartão, damos carência para pagamento, enfim. Todas as possibilidades, né? Existem várias possibilidades de pagamento. O interessante é o cliente sair satisfeito com o produto e de uma forma que fique confortável para ele adquirir aquele produto. Perfeito. Assim como no ramo da moda, há tendências também no mercado de arquitetura. Como é que você tem percebido a evolução para novas tecnologias, para tendências? O que é que o pessoal tem procurado, por exemplo, mais de cor específica? Eu sei também que há muitas fechaduras novas, muitas dobradiças novas. Como é que esse mercado tem lidado com a tecnologia? Eu sou fã da tecnologia. Inclusive, agora nós estamos adentrando também com a parte de iluminação dentro da loja. Que bom! Porque o que é que acontece? A maioria dos projetos, eles levam iluminação, né? E aí o cliente chega lá na loja, compra o móvel, sai da loja, vai em outra loja para comprar iluminação. Dali ele vai atrás de um eletricista para... Então, é um trabalho mais pesado para o cliente. Nós estamos tentando facilitar a vida do cliente, entregando todos os móveis já com iluminação tudo instalado. A parte de ferragens, de fechaduras, nós trabalhamos com a marca importada que é o que existe de mais moderno no mercado. Nem no Brasil ela é fabricada, ela vem de fora. A da Alemanha? É da Alemanha. A da Alemanha, eles têm muito investimento nessa área. Temos um fornecedor da Alemanha e um da Auster. Perfeito. É aquela push-tock, né? Para o pessoal de casa entender, aquelas fechaduras. É o conservo-drive, que é aquela que expulsa sozinha. Você clica no botão, ela abre só. Sensacional. É, exatamente. Então, assim, nós estamos buscando sempre essa questão da tecnologia que nós temos que acompanhar. É verdade. E os principais fornecedores de MDF, que é a loja de vocês que vem trabalhando, LIEF? Olha, nós fechamos recentemente com um fornecedor único do Pará, que está nos fornecendo todo esse material. É a Floraplaque, que é uma fábrica muito boa, que tem uma chapa de MDF com uma densidade muito alta. Ou seja, ela é a chapa mais rígida do mercado. Existem, acho que outras duas, que tem aquele percentual de densidade. Sim. Mas, assim, ela está ali no topo. Inclusive, é interessante também citar, Ivan, que nós trabalhamos exclusivamente com MDF. Perfeito. Porque existe o MDF e o MDP. Isso. E o material que nós trabalhamos, que é o mais procurado, o mais requisitado, é o MDF. Muito bem. Para a gente concluir a nossa entrevista, previsão de inauguração do novo showroom lá em Manaíra. Expectativa um mês, dois meses, até dezembro. Até dezembro nós vamos estar fazendo um evento bem bacana para estar apresentando o novo showroom para todos vocês, parceiros e amigos e clientes. Muito bem. Vamos resumir aqui os diferenciais que a Demóbuli tem. Pontualidade, fábrica própria, showroom, parcelamento em até 24 vezes. A questão da garantia, nós temos um diferencial que a nossa garantia é de 5 anos nos móveis e nas ferragens. Normalmente é dada uma garantia de 1 ano nas ferragens. Mas como nós trabalhamos com essa ferragem de uma qualidade superior, então nós acompanhamos a garantia da ferragem igual a garantia dos móveis. É, assistência aqui em João Pessoa também facilita muito. É, porque assim, como eu já fui franqueado, eu falo com propriedade. Sim. Quando se tem uma assistência de uma franquia, a gente tem que esperar aquele mesmo prazo do prazo de compra, que normalmente vem do Rio Grande do Sul, aquele tempo de transporte. 45 dias, né? E aqui, como a fábrica é aqui, então nós temos toda a facilidade de fazer uma assistência para o cliente em tempo recorde, né? E assim, isso aí é o pós-venda, é o que nós focamos muito hoje, que é o que a maioria peca, que é no pós-venda. Então nós trabalhamos muito nessa questão do pós-venda, que é para deixar o cliente satisfeito, que é a maior dor da maioria dos clientes. Hoje é a questão do pós-venda. Eu vou só também fazer um elogio à empresa de vocês, que você está sempre presente. Então, você como imagem de diretor da Demobile, é muito importante. Ora a Liev está na fábrica, ora a Liev está no showroom. Esse eu, Ivan Corria, jogo isso como um grande diferencial e parabéns pelo seu envolvimento, por estar presente. O cliente chega lá, fala com você, negocia, resolve. Fica tudo certo, não é, Liev? É, Ivan, porque assim, quando nós fazemos o que a gente gosta, então a gente faz com prazer. Eu estou ali realmente com prazer, né? Eu achei interessante ontem, minha filha até perguntou, falou sobre isso, né? Ela disse, pai, você trabalha muito, tal, não sei o que. Eu falei, olha, o papai trabalha muito, porque o papai gosta de trabalhar, não é porque precisa. Eu realmente gosto de estar ali, eu estou dentro. Eu faço porque é muito bom, é muito satisfatório. Parabéns, Liev. Pra gente é um prazer. Obrigado, meu amigo. Seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou deixar o espaço, então, para você fazer seus agradecimentos finais, as despedidas. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, do nosso parceiro e amigo Ivan Corrêa, esse espaço, né, a TV, Manaira, e dizer a vocês que contem conosco para estar conhecendo nosso showroom, ainda não está 100% pronto, mas está aberto para receber todos, tomar um café, conversar, tirar dúvidas. Contem sempre conosco, estamos nas redes sociais, é só procurar demobile.planejados e todos os contatos, endereço, estamos sempre à disposição. Perfeito. Obrigado, Liev, mais uma vez. E você de casa, continue ligados conosco, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com o programa Imóvel News. Últimas unidades do Solarz, com excelente localização no início da Avenida João Câncio, em Manaíra. São apartamentos com dois quartos, todos voltados para o nascente e com elevado padrão de acabamento. O prédio tem lazer completo e a entrega está programada para dezembro de 2025. Venha conhecer as condições especiais nas nossas últimas unidades. Vendas, pátria imobiliária, fone 981-817979. Conheça o Sunflower, o lançamento mais aguardado de 2023. Para viver com praticidade e conforto, vizinho a parques, a poucos metros da Praia do Bessa e cercado de tudo o que se precisa. São apartamentos amplos, todos na posição nascente e com vista privilegiada. O que te inspira, você encontra no Sunflower. Estamos de volta e você agora vai ficar com a parte muito especial do nosso programa, que são também os nossos classificados. E aqui direto do Jardim Oceania, esse bairro super querido da região do Bessa. Falo agora direto das futuras instalações aqui do Paraíba Mall, um shopping que de fato vai atender muito bem a região. Mas é para deixar um recado especial para você, que realmente vizinho ao empreendimento, você vai morar muito bem aqui no Sunflower. São as duas torres, o estágio da obra atualmente é a fundação, como você confere agora nas imagens. E estamos na melhor fase para você adquirir, porque temos a tabela de lançamento, temos as condições favoráveis para o seu investimento, temos preço, temos condições diferenciadas, temos formas de pagamento e temos toda a credibilidade da construtora Global Larem para você comprar aqui, adquirir, investir e ter sua unidade de dois quartos ou três quartos com até três suítes. O projeto do Sunflower são duas torres magníficas, nesse terreno de quase 3 mil metros quadrados, em que você vai usufruir de todo o lazer que o empreendimento possui. E não apenas a comunidade, como eu falei, de morar vizinho ao Paraíba Mall, mas ter o Parque Paraíba aqui ao seu lado. É muito conforto então para você morar super bem, com as condições facilitadas e um empreendimento belíssimo com todos os elogios que a gente pode fazer. A hora de você comprar é agora, por gentileza, pegue a câmera do seu celular, aponte para o QR Code que aparece aqui no vídeo, você vai receber tabela, book, mais imagens e todas as informações para você adquirir e investir aqui no Sunflower, com apartamentos de dois quartos, com um preço aí super especial e se você quiser maior, com até três suítes, em torno de 144 metros quadrados, nós temos aqui para você também. Você está conhecendo um pouco mais do empreendimento Solares aqui em Manaíra, mais uma vez a gente vai entrevistar, conversar com o engenheiro civil e sócio-diretor da consultora Embraco, Solon Lucena, que inclusive nós estamos na área de lazer do Solares, que é um empreendimento que só tem elogios e é fantástico. Bom dia, Solon. Bom dia, Ivan. Que maravilha receber de novo aqui no Solares. Nesse momento estamos na Praça Zen do Solares, na área de lazer do empreendimento. Temos aqui itens completos, estamos caminhando por cima da academia, que está bem legal, bem espaçosa e confortável, com terraço na frente. Agora chegamos em cima do espaço gourmet do empreendimento, que também é bem espaçoso e completo. E à frente do espaço gourmet, nós veremos duas piscinas com o pé direito duplo, cobertas com o pé direito duplo e em ambiente aberto. Temos também uma churrasqueira externa com todo esse apoio para a piscina, voltado para a piscina, com cadeiras, cadeiras de descanso e todo equipamento necessário para um bom churrasco. É verdade, Solon. E destaque que as piscinas cobertas, quem quiser usar, pode fazer a qualquer momento. O conforto pode ser pela manhã, pode ser à noite, pode ser até quando estiver chovendo. Você tem esse conforto de ser coberta, tem essa vantagem. É claro. É a proximidade do mar ainda traz essa brisa aqui que a gente está sentindo agora, que torna ainda mais agradável o espaço. Muito. E tudo isso, gente, a Constituição Embraco vai entregar ambientado, decorado e equipado, projeto da nossa querida amiga, arquiteta Leila Azuis, brilhante profissional do nosso mercado. Além desse lazer que nós estamos, Solon, o Predina vai contar com outros itens e eu queria que você descrevesse também. Em outros pavimentos nós temos callwork, lavanderia, nós temos um hub de entrega de compras feitas pela internet, assim como alimentação também. Temos lojas na frente do empreendimento que vão dispor de ainda mais comodidade para quem estiver aqui morando ou passando a temporada. E o bairro de Manaíra? Eu queria que você descrevesse um pouco esse privilégio de morar em Manaíra, o maior PIB da Orla. O bairro de Manaíra é o bairro completo, o mais completo da cidade. Então a gente está aqui na primeira esquina da João Câncio, vindo a Rui Carneiro, quer dizer, uma localização excepcional, uma das principais avenidas do bairro. E ao nosso redor eu vejo daqui de onde estou, farmácia, supermercado, escolas, diversos restaurantes de altíssima qualidade. Logo a gente vê que o bairro realmente proporciona essa comodidade urbana como poucos lugares. É verdade. Manaíra, é fantástico, o Solaris está aqui. Você que está acompanhando, nós estamos apresentando um pouco do lazer desse empreendimento, como o Solon falou, com bicicletário, salão de festas, academia, espaço zen, duas piscinas. Mas agora é a hora da gente falar um pouco dos apartamentos, que a gente está com as últimas unidades de dois quartos. O Solon vai descrever um pouco também para a gente. Perfeito, Ivan. Os apartamentos de dois quartos, eles são todos voltados para o nascente. São todos voltados para o marco. Isso já é uma comodidade tremenda. E, sendo um apartamento de dois quartos confortável, o Solaris, o apartamento de dois quartos, tem a sala, a varanda e os dois quartos voltados para o marco. É bom isso porque é sombra e ventilação o dia todo. Não pega o sol da tarde, é super confortável. E o padrão de acabamento da condutora em braço é super elogiável. Impecável. Impecável. Tem alguns detalhes arquitetônicos nesses apartamentos, como as esquadrias de chão a teto, que trazem uma iluminação natural, que é muito mais agradável do que a iluminação artificial. Trazem visibilidade, trazem uma série de confortos, ventilação, que só apartamentos com esquadrias generosas podem ter. É, do piso ao teto. Exatamente. Muito bem. Esse é o Solaris, gente. Localização perfeita, seis lojas do Terra e um lazer incrível. Construtura super séria, muita credibilidade. Opção de apartamento de dois quartos. E o prazo de entrega, Solão, como é que está aqui o planejamento da obra? O prazo de entrega do Solaris é dezembro de 2025. Perfeito. Então, como se pode ver, você andando aqui pela obra, ela está bem adiantada. Bem adiantada. A Embraco tem a tradição de entregar os empreendimentos antes do prazo estipulado, em contrato. Então, vamos trabalhar para isso também aqui no Solaris. Com certeza. Então, não perca tempo, meus amigos. Entre em contato com a gente agora mesmo. A câmera social, para o carregote que você vê agora, entre em contato com a gente, que você vai conhecer muito mais desse produto, que nós estamos em promoção, apenas R$ 476 mil. E a Construtora Embraco ainda faz a gentileza, a parceria comercial, de parcelar esse valor direto com eles, com a Construtora. Sem banco, sem burocracia. Isso é melhor ainda, então. É, exatamente. Não perca tempo e venha você morar no Solaris também. Chegamos ao fim, então, de mais uma edição do programa Imóvel News, aqui na sua TV Band Manaíra. Você já sabe, nosso Instagram, arroba Ivan Correia, mande sua sugestão. Muito obrigado, então, a todos os seguidores. E a sugestão de vocês também, para estar aqui conosco no programa, que eu acho muito especial. Nós entrevistamos o empresário Liev Araújo, ele que está à frente da loja de imóvel, Imóveis Planejados. Uma grande referência no setor e que a gente aqui do programa deixa um forte abraço. E agradece mais uma vez a presença e a entrevista de Liev conosco. Você de casa, então, é uma excelente semana. Próximo sábado, 9h30 da manhã, você já sabe. Se deseja comprar um imóvel, você precisa assistir o programa Imóvel News. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo programa.